Olha a caneta brisando! Opa! E aí, goleiragem! Beleza, aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, meu parceirinho, seja muito bem-vindo, tá bom? E para quem é meu inscrito, como é que funciona? Exatamente! Tocou, meu amiguinho! Então, assim, vem comigo! Ih, já foi para o bagulho sozinho aqui já! Bom, galera, vamos ver as novidades aqui que tem no PES Mobile? Só que antes, galera, eu gostaria de 30 segundos da vida de vocês, porque eu quero fazer um agradecimento! Muito obrigado a vocês aí que comentam, que compartilham, que deixam like, que estão sempre aqui no nosso canal, conversando, trocando ideia comigo! Cara, muitíssimo obrigado de verdade! Deus abençoe a vida de cada um! Graças a Deus aí, eu vou mudar para outra casa e outra casa vai ter uma internet muito melhor do que essa! Então, mano, aguardem, porque a gente vai começar a fazer lives agora! Então, mano, vai vir muita coisa boa aí! Eu agradeço de coração, galera! Para quem não sabe, mano, o YouTube é meu segundo trabalho, tá ligado? Para quem não sabe, o YouTube ajuda a pagar metade do meu aluguel, mano! Exatamente, mano! Então, muito obrigado a todos vocês, quem deixa like, quem comenta, quem está sempre aqui no nosso canal! Deus abençoe a vida de cada um, cara! Parece que não, mas eu vivo de aluguel ainda, mas se Deus quiser, eu vou comprar minha casa ainda, mano! Não sei se vai ser com o dinheiro do YouTube, mas eu pretendo, tipo assim, com muito suor, ainda conseguir o mesmo objetivo, beleza, mano? Então, vamos lá, galera, vamos lá, vamos para as novidades aqui do jogo! Tivemos umas novidades aí sobre o Match Day, né? Vocês já sabem aí, temos aqui Milan e Internacional, Celtic e Mônaco, Manchester United e Juventus, Schalke 04 e Barcelona, Boa Vista e Bayern de Mônica, tem aqui o Nantes e o Arsenal, show de bola! Depois eu vou estar jogando esse Milan aqui e Internacional, ele é muito bom, show demais! Eventos, normal, Open Tielo de normal, nada mudou! Lembrando, galera, que a gente vai abrir os empresários agora e depois a gente vai lá para aquele aplicativo para saber qual jogador que presta ou não! Desde já, galera, comenta aqui qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, mano? Eu quero saber quem conseguiu tirar o Ibrahimovic, mano! Todo mundo está falando que está difícil, que está difícil de vir o Ibrahimovic! Vamos ver, tomara que a gente tenha sorte, né, mano? Então vamos lá, galera, vamos ver aqui! Vamos ver o que a gente tem aqui! Bom, vamos começar pela Box Draw, né? Box Draw aqui, meu... Eu acho que nunca mais vai vir uma Box Draw com IGP de Legends, né, mano? Eu nem lembro qual foi de uma vez que veio Legends para a gente abrir com IGP! Não lembro, mano! Sinceramente, não lembro! Então temos aqui Suárez, temos aqui, como que é o nome dele? Esqueci o nome! Ter Stegen, goleiraço aí! E, mano, vários outros jogadores aí, na grande maioria aqui, eu já tenho eles aqui, mano! Então, mano, isso aqui não compensa, eu não vou nem abrir! Estou super tranquilo em abrir isso aqui, galera! Não sei vocês, vocês irão abrir, mas eu estou bem sossegadão! Não vou abrir, não, isso aqui, não vou gastar minhas queridíssimas GP's aqui, não! E vamos aqui para o empresário especial, galera! Vamos começar aqui pelo... O Monaco, né? Vamos começar pelo Monaco! O Monaco, cara, está bem interessantíssimo, para falar a verdade! Tem alguns jogadores aqui que compensam tirar, por exemplo, esse atacante aqui, ó! 29 anos, vai até o nível 21, e ele compensa, mano! Ben Eider, não é? Ben Eider, eu sempre... Mano, eu sempre ir arrumando esse cara, Ben Eider! Acho que é assim que se fala o nome dele! Ele está bem interessantinho aqui, cara! Se eu evoluir ele um pouco mais aqui, ó! Ele fica muito bom! Finalização 92, drible 92, não sei não, hein, cara! Velocidade ali, só velocidade que é mais ou menos, né? Mas é um excelente atacante aí, para a gente deixar ali como centroavante, né? Temos aqui também esse meio atacante, né? Que parece ser bom! Parece ser bom mesmo, cara! Ó! Parece ser bonzinho! Mas eu acho que eu não vou abrir aqui não, galera! Deixa eu ver esse atacante aqui, vamos ver! Isso, qual que é? Slimane! Slimane, acho que é assim o nome dele! Bacana também! Opa! 94 de cabeceio! Deve ser alto esse cara aqui, né? É, exatamente! 1,88! Beleza, galera! Então esse aqui é o do Mônaco, né? O Mônaco? Exatamente, o Mônaco! Vamos ver aqui, então, do Clube Selection do Celtic! Do Celtic, cara! Eu já vou falar bem a verdade para vocês! Eu já esperava que ia vir uma bosta, tá ligado? Então, mano, eu acho que nenhum aqui compensa, eu vou falar a verdade, mas nenhum! Melhorzinho aqui esse meia de ligação aqui, direita aqui, ó! Mas eu acho que não compensa não, hein, galera? Bem fraquinho! Caramba! 96 de aceleração! É! Eu acho que esse aqui compensa, hein, galera! Corre pra cacete, velho! Mas só corre também, né? Só isso também! O meia direito aí, muito bom! Esse zagueiro aqui também parece ser muito bom, cara! Deixa eu ver se ele é bom mesmo! É! Acabei de ser 91! É! Mais ou menos, né? Agora vamos para o que interessa! Então, aqui do Celtic... Pra falar a verdade, o uniforme do Celtic é muito lindo, hein, cara! Que uniforme bonito do cara, não é, meu mano? Vamos aqui, então, para a Inter de Milão! A Inter de Milão, galera... Eu não sei se eu vou abrir, porque eu já tenho o Lucacão, né? O jogador que eu queria aí! Excelente, galera! Joga muito, 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 cara! Você é louco! Um dos melhores atacantes que eu já joguei no PS! Esse cara aqui também, o Martins, joga muito! Também tenho ele! Cara, ele tem uma virada assim, ó! Se você pegar ele de costa para o zagueiro, ele consegue virar, fazer o 360 graus de boa, cara! Ele é muito bom! Ele e o... Caramba, como que não é, mano? O Lewandowski, mano! Pelo amor de Deus! Que atacante bons, cara! Ah, temos aqui esse lateral também! Não é muito, muito bom! Deixa eu ver quantos anos? 27 anos já! Mas, é... É ruim, é ruim, é ruim! Não é bom, não! Não é bom, não! E temos aqui o Rondarovic, que é excelente, né? Rondarovic você já conhece, né? Eu já fiz várias partidas com ele aqui, ó! Excelente, galera! Não tenho nem o que falar! Bom, galera! Aqui é o que interessa! Meu Deus! Aqui, meu amigo! Eu queria o Donnarumma! Mano! Goleiraço, velho! Goleiraço! Sou muito fã dele! Se eu conseguisse pegar ele... Aqui ele não está muito bom, não, galera! Mas, se depois eu evoluir ele aqui, ó! Ele fica show demais! Se eu não me engano, cara! Eu acho que ele chega a 95, mano! Top! O goleiro top, mano! Temos aqui também o zagueiro! Muito bom! Acho que é o melhor aí, né? Se a gente conseguir estirar ele ia ser show demais também, hein? Galera! Seria bom demais! Mano! Acho que só, né? E também temos aqui o Ibrahimovic, né? O Ibrahimovic está jogando bastante no Milan! Excelente atacante! Não! Olhando por aqui, parece que ele é bem basicão, né, galera? Mas ele é ótimo, cara! Ele é ótimo! Destaque ainda! Excelente! Mas, comenta aí, galera! Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar? Deixa eu ver esse cara aqui! Eu estou precisando de laterais, galera! Nossa! Se eu conseguisse tirar esse cara aqui, hein? Nossa! Que excelente, mano! Nossa! Seria titular absoluto no meu time, cara! Joga muito! 96 de aceleração! Beleza, galera! Vamos lá, então! Vamos abrir aqui, então! Acho que hoje eu só vou abrir o do Milan! Não sei se compensa tirar outro, galera! De abrir outros aí! Acho que não compensa! Mas vamos lá, galera! Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, galera? Quero ver o teu comentário aqui! Não esqueça de comentar aí! Vamos lá! Então vamos voltar aqui! Konami! Escuta nós, hein, mano! Só libera o Ibra aí! O Donaruna! E o Donaruna! Donaruma! E o... Aquele lateral esquerdo que pelo menos corre pra cacete! Vamos lá, galera! Vamos lá! É o primeiro, hein, galera! Música de suspense! E faz tempo que eu não falo vem que vem neném, né, galera? Vamos lá! Vem que vem neném! O bug do vem que vem neném! Vamos lá! Vem, garoto! Vem! Vem, garoto! Tô sentindo que urge vomitar! Lembra do meu vídeo de primeira? Será? Esquerdinho não é! Quem será esse moreno? É um zagueiro, cara! É o mesmo que o JL tirou! Falando isso, é um salve pro JL! Ele tirou esse cara aqui também, cara! Pelo amor de Deus, Konami! Não vem com essas porcaria aqui pra gente, não, hein! Pelo amor de Deus, hein! Vamos lá! Deixa eu ver aqui! Vamos ver! Vamos ver de novo, de novo! Nada baratinado aqui! E bora! Não vem repetindo não, hein, Konami! Pelo amor de Deus! Olha lá! Vem! Já perdemos um jogador que a gente queria! Vamos ver! Ih, rapaz! Chuteirinho azul! 21! É o Ronaldinho? É o Ibrahimovic! Que cabelinho é esse, Ibrahimovic? Fala pra mim, mano! Esse cabelo do Funk é guia aí, genérico! Você é louco, filho! Ibrahimovic, monstro! Tiramos o mito! Boa! Boa, galera! Tiramos o mito! Os caras falam, né? Você leva muita sorte! Você é muito cagão, cara! Fazer o quê, né, cara? Konami me ama! Konami me ama, cara! Show demais! Ibrahimovic! Bom, galera! Vou dar o último giro aqui, então! Que venha o Donnarumma! Ou que venha aqui, esse lateral aqui, ó! Eu quero esse cara aqui, cara! De 22 anos, vai até o level 39, maluco! O nível 39, mano! Tomara que venha esse aqui ser lateral! Primeira vez que eu quero o mais ruinzinho do Clube Select, mano! Então, vem! Ou o Donnarumma, mano! Vem! Queria vir outro Ibrahimovic? Daí eu vou ficar putaço! Meu! Vem! Vem! Vamos lá! Se vir o lateral esquerda aqui, eu vou pular! Eu vou pular, hein! Olha no lance! Vem com a perninha esquerda, vem! Perninha esquerda! Ih, garoto! Será que é ele? Camisa 13? Puta, tomara que seja ele, mano! Tomara! Por favor, por favor! Eu acho que é! Eu acho que é! O lateral esquerdo, será? Ah, cara! É o Zaguro, cara! Ah, mano! Que verda! Que tá bom, cara! A gente tirou os melhores aí! Tiramos o melhor zagueiro! Tiramos o Ibrahimovic! Só faltou o Donnarumma e o lateral esquerdo, cara! Tá bom! Vamos lá! Caramba, mano! Vamos colocar ele no nosso time aqui pra ver como é que vai ficar, rapaziada! Então, beleza, rapaziada! Estamos aqui no nosso time e olha só! Não tem como tirar o Cristiano Ronaldo do ataque, mas beleza, mano! Então, tá aqui, ó! É... Ibrahimovic já tá aqui no nosso time, ó! Já tá aqui no nosso time, show demais! Eu coloquei também, cadê, cara? O volante que a gente tirou? Aqui, ó! O volante e o zagueiro, tá ligado? Eu vou tá evoluindo ele mais depois aí que eu finalizar os eventos? É... Eu vou tá colocando, talvez, cara, esse volante aqui no lugar desse rapaz aqui, ó! Ele não tá evoluído, mas eu vou do Pianite, né? Vou tá colocando ele no lugar dele ali, mano! Eu acho que vai ficar mais interessante pro meu time! E o zagueiro também! Vamos ver até quando que o nosso zagueiro vai chegar! A gente vai pro aplicativo agora! Olha, é bom também, cara! Gostei, cara! Gostei pra caramba! Então, galera, a gente vai lá pro aplicativo agora! Vamos ver qual jogador que vale a pena ou não tirar nessa box de Clube Select! Beleza, galera? Então, vamos lá! 3, 2, 1 e... Então, beleza, rapazada! Estamos aqui nesse aplicativo maravilhoso! Vamos ver qual jogador que compensa ou não! Vamos aqui direto pro Inter! Ó, do Mônico, eu tenho certeza que vocês não vão querer saber! Muito menos do Celtic, certo? Então, vamos colocar aqui direto no Inter de Milão! Andarovic chega em 94! Muito bom! O Lukaku chega em 94 também! O zagueiro chega em 95! Muito bom! Excelente! O outro zagueiro... É outro zagueiro? Não, esse aqui é meio campo, né? Acho que é! O 91, muito bom! O... Brunzovic... Brunzovic! É esse mesmo! 94! Se for assim o nome dele estiver errado, me perdoem! Cara, o lateral direito chega em 92! Esse maluquinho aqui chega em 95! E o Martínez chega em 96! Eu tenho esse Martínez que joga muita bola! Top demais! Agora vamos para o Clube Select do Milan! O Ibrahimovic, não sei! Não apareceu aqui, galera! Não sei porque não apareceu o over dele aqui! Depois eu vou estar pesquisando! Se você souber qual é o over máximo dele, deixa aqui nos comentários! Show demais! O Sussu chega em 94! O zagueiro que a gente tirou chega em 96! Então, ele já vai ser titular do nosso time, cara! Sem comparação, né? E também temos esse outro rapaz aqui também que chega em 94! O Casey chega em 94! O Casey chega em 93! Muito bom! O lateral aqui que eu achei que ia evoluir bastante! Não evolui muito não, mano! Ele chega em 93 só! Eu achei que ele evoluía bem mais! Então, não compensou muito a gente ter tirado ele, não! Mas eu queria ter ele no meu time, né, galera? Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o nosso trampo aqui no YouTube! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E você é meu inscrito aqui já faz tempo! Tamo junto, meu parceiro! Toca aqui, então! É nóis! Muito obrigado pela campanha do meu vídeo até aqui! Deus abençoe a vida de vocês! A gente se vê no próximo vídeo! Fiquem todos com Deus! Aquele forte abraço! Falou! E eu fui! Fui! Fui!